Esses dias para mim foi de muita felicidade. Glória a Deus por tudo, né? Eita, gente, obrigado pelo carinho de vocês. Estou até com olheiras aí. Minha esposa disse que eu já emagreci um quilo já. Estou bem ansioso, não consegui comer, não consegui dormir direito. Muito feliz, muito feliz. Muito grato, acima de tudo. Ao anjo, que até algumas pessoas ficarem chateadas comigo, vai no meu privado e me perguntam, olha, quem é? Gente, eu não sei. Só sei que é um anjo. Vocês que vão no meu privado, lá no meu WhatsApp perguntar, me perdoem, eu não sei. Não sei. Só sei que é um anjo. Entendeu? Só pode ser um anjo de Deus. Que esses dias fez minha família mais feliz. Glória a Deus pela vida dele. E mesmo assim, gente, com todo respeito, mesmo assim, que se eu soubesse, eu não poderia dizer. Porque a gente tem que ter, acima de tudo, não só gratidão, não só respeito, como ser discreto com as pessoas que confiam na gente. Mas, mais uma vez, eu não sei quem é. Mas Deus conhece, Deus sabe. E Deus há de abençoar cada dia mais ele. Ou ela. E você que me ajudou. Você que, como eu disse lá no outro vídeo, que a gente já tinha feito 330 reais. Muita gente disse, Vani, agora compra uma panela de pressão para a Jaque. Uma panela boa. Desculpa. Uma panela boa. Assim foi feito, viu? Graças a Deus. Já compramos. À noite eu vou mostrar e prestar conta direitinho para vocês, que confiou na gente, que nos ajudou, que está torcendo por nós, né, Jaque? Isso. Que está orando por nós, que está admirando a Jaque. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, obrigada pelo cargo. Vocês que chamaram ela de guerreira, de mulher forte, vocês que estão parabenizando a Jaque. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado de coração. E só uma correção. No vídeo de domingo à tarde, onde eu falei que eu não ia comprar a televisão, quem ia era a Jaque sozinha, porque de Uber não dava para ela pegar a TV e, ao mesmo tempo, eu. Então, realmente, eu não ia, até a hora que eu gravei o vídeo. Porém, o meu vizinho disse, não, eu vou levar vocês. Vai ser meu presente. É levar vocês e trazer. Aí, Jaque, mas Vani não cair. Não, ele vai. Ele vai. Se for preciso, eu pego ele no braço. Aí, Jaque, não. Pegar, eu pego. Agora, na televisão, é que eu não posso ir com os dois. Ele, não. Eu resolvo esse problema. Então, gente, eu não menti. Realmente, até a hora do vídeo, eu não ia, Jaque. Não. Eu não ia. Como meu vizinho disse que nos levava, aí eu acabei indo. Acabei indo. Que gratidão a Deus. E estou muito feliz. E glória a Deus pela vida de todos. Vocês não sabem o quanto que a gente está feliz. Vocês não sabem o quanto nós vem glorificando o nome do Senhor Jesus. É muito bom. Deus é bom, né? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Para muitos é só uma TV. Para mim é muito. Para mim é muito. É porque não gosto de fazer vídeo lamentando, nem chorando, miséria. Mas só Deus sabe o que a gente tem que lutar todos os dias. Viu? Mas obrigado pelo carinho de todos. É, gente. Vamos para o vídeo que nunca mais eu fiz uma resenha. Hoje eu quero fazer. A tia Miriam mostrou como é que tem que ser feito. Deixar bem claro que eu não estou criticando o canal A nem B. Estou falando da tia Miriam. A tia Miriam, mesmo sem querer, eu falo isso porque eu tenho ela no WhatsApp, ela não queria pegar esse, vou dizer projeto, né? Essa ponte que ela está sendo entre o anjo que está ajudando e o seu Valmi, ela está sendo essa ponte. Ela não queria, até pelas críticas que ela poderia ter, até para não pensar que ela queria pegar personagem de ninguém. Apesar que eu acho que ninguém é de ninguém, personagem não é exclusividade. O importante é ajudar e quanto mais pessoas para ajudar. Quem tem a ganhar é a pessoa que está precisando. Mas mesmo com tudo isso, ela fez, ouviu o coração dela e abraçou essa causa. Abraçou essa causa. E como eu disse em um vídeo aí, e não foi por visualização não, porque se você ver, não está essa visualização toda, não está. Essa visualização, não está. Ela fez por amor, por vontade de fazer o bem. Se olhar a quem, como diz a história, e abraçou a causa. E olha as coisas acontecendo. É assim que tem que ser feito. É assim que tem que ser feito. Porque quando a pessoa está doente, gente, uma cesta básica ajuda. O dinheiro ajuda. O medicamento ajuda não, é bom. Mas o que a pessoa mesmo quer é um tratamento para se livrar daquele problema. O que a pessoa quer é se recuperar. Para poder trabalhar e depender só de Deus e dele. É muito bom, gente, você ganhar doações. É muito bom você ganhar presente. Mas quando a pessoa está acostumada a trabalhar, manter sua família, correr atrás, que a pessoa se vê dependente de ajuda para poder ter o bocado para comer, não é bom. Não é bom. Então, glória a Deus, a esse anjo que não está medindo esforços e a tia Miriam, que também não está medindo esforços, levando para o hospital, lutando, sempre com transparência, sempre com honestidade. E as coisas estão acontecendo. Quem está ganhando com tudo isso, sirva ao mim. E eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque a gente tem que comemorar a vitória do outro. A gente tem que comemorar quando as coisas acontecem de boa para a outra pessoa. Porque quando a gente glorifica o nome de Deus com a vitória do próximo, pode ter certeza que a sua vem. Pode ter certeza que a sua vem. Eu estou muito feliz por ele. Estou muito feliz pela tia Miriam. Eu sei que muitos, talvez, não gostam, até criticam por causa disso ou aquilo. Gente, mas é bíblico. Não é Vânio que está dizendo, não. Quem nunca errou, quer ter a primeira pedra. Só é perfeito nesse mundo. Só é perfeito Deus. A gente somos falhos e pecadores. A gente, por mais que a gente procure a perfeição, só Deus é perfeito. A gente é sujeito a erros, acertos. É ser humano, gente. É ser humano. Mas o que importa é que ela, abaixo de Deus e do anjo que está ajudando, está fazendo acontecer. Não estou tirando mérito de canal nenhum, não. Até porque toda ajuda é bem-vinda. E quando você junta todas as mãos, a ave Maria, quem ganha é aquele que está precisando. Mas, neste momento, eu quero parabenizar a tia Miriam. E é assim que se faz. Com muito amor, com muita garra, com muita vontade. Porque se Deus te dá, digamos, vou dizer no meu português, que eu não sei falar bonito. Se Deus te dá uma missão, você tem que fazer direito. Você tem que fazer o melhor de você. Você tem que se dedicar para acontecer. E é isso que está acontecendo. Não basta só o anjo bancar. É bom? É. É maravilhoso. Mas se ela não tivesse atitude para correr atrás, para lutar, para fazer acontecer também. Ia servir muita coisa? Não. Não ia servir. Quantos anos esse vomita aí? Canais mostrando, canais mostrando. Mas nenhum chegou para dizer, vamos fazer acontecer. Bora. Bora levar no médico. Bora correr atrás. Bora dar o nosso melhor. Infelizmente, não. Ajudou. Não estou desmerecendo. Ao contrário. Mas, fazer acontecer, está sendo agora, com a tia Miriam. E, abaixo de Deus, com esse anjo que está ajudando. Então, meus parabéns. E estou muito feliz pela situação que cada dia é melhor de seu Romir. Que Deus abençoe esse anjo que está ajudando. Que Deus dê força à tia Miriam. Que ela continue aí dedicada, com muito amor, com muito carinho. E que Deus nos abençoe sempre. Sempre, 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 sempre. E uma excelente tarde a todos. Ah, outra coisinha. Vânio, porque você tirou o pix de lá do vídeo. Porque assim que o anjo, abençoado por Deus, ligou e comentou que ia nos ajudar, a gente imediatamente tirou o pix. Porque nosso propósito era isso. Era o que Deus tinha para nos dar. Então, quando o anjo disse, eu vou ajudar. Eu vou fazer acontecer. Não tinha porquê eu estar com o pix lá. Não tinha porquê eu continuar. Entendeu? Porque o propósito era esse. Então, assim que eu recebi a confirmação de Deus. Eu vou dizer de Deus. Que as coisas iam acontecer do jeito que Deus quer. Eu fui lá. Não apaguei o vídeo. Mas terei o pix. E deixei um comentário. Graças a Deus, já consegui o dinheiro para comprar televisão. Glória a Deus e obrigado a todos. De qualquer jeito, a gente tem que ser transparente. A gente tem que ser honesto. E grato. Grato. Porque problema todo mundo tem. Tristeza todo mundo tem. Mas a gente tem que aprender a ser grato. Grato. Grato sempre. Porque quando a gente é grato, muitas portas se abrem. Eu sou uma prova viva disso. Realizei um sonho. 16 anos. Quero ter uma TV melhor e maior. E Deus hoje realizou esse sonho meu. Não vou dizer nem o anjo. Vou dizer Deus. Porque sem Deus nada eu tenho. Nada eu posso. E nada eu sou. Glória a Deus. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí